Hoje eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês mostrando mais itens grátis aqui no Roblox É gente, sim, itens grátis no Roblox Vocês amam itens grátis, eu também amo itens grátis, já que é grátis né Então a gente gosta de coisa que não precisa pagar né E bom gente, eu tô aqui com uma inscrita, a Jujubinha Eu pedi pra ela mandar um oizinho aqui pra vocês, tá, então ela vai mandar aí Mas gente, eu quero falar pra vocês, quem quiser tá aparecendo no próximo vídeo do canal É só colocar a hashtag Minota e quanto mais você comentar, mais chances você aparecer no final do próximo vídeo Então e assiste o vídeo até o final que pode ser que seu comentário apareceu aí, tá bom? Então bora lá começar esse vídeo Os primeiros itens vão estar nesse jogo chamado Davies in Bustle World Todo mundo já deve ter visto por aí, mas eu vou ensinar pra vocês como pegar esses itens que estão aparecendo aí pra vocês Então bora lá O primeiro item, gente, ele é super fácil, tá É só você entrar no game e você já vai tá ganhando ele Sim, gente, é só você entrar, é só, vai entrar nessa página aí, né Davies e Buster, que é o início do jogo E aí já vai aparecer ali, ó, o bandage pra vocês com o primeiro item Você vê, é muito fácil E agora a gente tá indo para o segundo item grátis que ainda vai ser dentro desse jogo, tá Bom, assim que você entrar Gente, aqui dentro é bem simples Eu vou tentar explicar de um jeito bem fácil, tá Aqui, pra você ganhar o próximo item, você precisa completar 4 minigames Eles estão aparecendo aí na tela, eu jogando os 4, tá Vou mostrar jogando os 4 E quando você completar esses 4 minigames, você já vai conseguir o segundo item Os jogos, gente, são esse daí do Super Bowl, tá vendo Que é um de bolinha que você fica rodando E aí tem 4 fases, você precisa completar as 4 fases pra poder conseguir o item grátis Então bora lá mostrar as 4 fases que são pra vocês, tá bom Não se confundir Lembrando, gente, que não precisa ser exatamente nessa ordem Eu só tô mostrando quais são as 4 fases pra vocês, tá bom Então é basicamente aqui, ó Você vai entrar num lobby, eu tô num server privado pra ficar mais fácil, tá E aqui, ó, começou esse tempo E você tem que ficar andando, olha É só você ficar andando e seguindo esse caminho E a intenção é você acabar o mapa antes do tempo, tá Basicamente, aqui eu tô jogando sozinha Mas você pode jogar com outras pessoas E é uma corrida que você fica nessa bola E você tem quase 2 minutos pra terminar Só que você não vai demorar tudo isso Eu acho que deverá demorar uns 30, 40 segundos E todo mundo precisa completar Todo mundo que estiver jogando com você Precisa terminar a fase Pra você conseguir concluir ela, tá bom Então precisa todo mundo terminar Senão o jogo não fica concluído Pra você iniciar a próxima fase E aqui eu já terminei, olha Vou entrar aqui e pronto Primeiro terminado Agora a gente vai pro segundo game O segundo, gente, que eu caí foi nesse aqui de neve Mas, gente, eu vou deixar uma dica pra vocês, tá Pra vocês caírem nos 4 certinho Eu recomendo que você faça no servidor privado Porque no servidor público As pessoas que jogarem com você Vão votar no que elas também querem Então pode ser que às vezes você não caia No Super Bowl que você queira, né Então é mais fácil você colocar num privado E você votar no que você vai querer, tá bom? Então agora eu vou tá finalizando aqui Olha, o segundo E pronto Agora a gente vai para o terceiro game Eu deixei aqui só pra vocês verem, gente Olha que legal Quando você terminar uma partida Ele vai dar aqui, né Sua posição No meu caso, o primeiro Porque eu não tô jogando com ninguém Mas aqui, olha Você entra nessa sala Ele já te mostra os outros jogos Que você pode jogar Aí é só você colocar em ready Que tá o xzinho Aí você tem que colocar Pra ele ficar marcado com o check E aí você vai escolher qual você quer O terceiro que eu escolhi foi esse aqui De plantas e tal Tipo uma florestinha Super bonitinha É... E é só você também terminar essa daqui Eu vou fazer ele mais rapidinho Pra vocês verem O mapa é muito bonito, inclusive E ele é bem divertido também E o item que a gente vai pegar Sério, vocês vão ficar apaixonados De tão fofinho que ele é Esse foi um dos meus favoritos Eu tava louca pra pegar ele Porque eu já tinha visto ele Há muito tempo E queria já pegar E finalmente Ele foi lançado E ele foi free Porque eu queria muito Que esse item fosse free E vocês já vão ver Qual é o item Alguns já devem saber E outras pessoas não Mas enfim Terminei aqui O último, olha, viu E vamos para o último Gente, é que eu já tô no outro dia Porque eu não consegui terminar De gravar ontem Mas eu vou gravar agora Pra vocês E olha que legal Que ele lançou aqui, gente Pra você pegar o item Ele já tá mostrando aqui Quais mapas você concluiu E quais faltam No meu caso Só falta um, né Que é esse dali E eu vou concluir ele agora Com vocês, tá bom Então bora lá Pra você concluir o mapa Ele já mostra aqui Olha qual que você precisa concluir Você vai clicar Esperar a partida começar E jogar Então bora lá Gente, tenho que confessar Aqui de todos Esse foi o meu favorito Porque olha que gracinha Ele ficou até com uns golfinhos pulando Ele é muito lindo Lindo, 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 lindo Eu fiquei apaixonada por esse mapa Foi com certeza O meu favorito Mas gente Pra ficar mais rápido Eu vou estar acelerando o vídeo Porque esse mapa Também demorou um pouquinho Os outros eles foram Um pouquinho mais rápidos Eu não sei porquê Mas a bola não rodava tão rápido Quanto as outras Tavam rodando Não sei se é alguma coisa Do jogo Ou se é pra ser Assim mesmo, tá E pronto Gente, já cheguei aqui Na linha de chegada Eu não vou cortar agora o vídeo Porque vocês já vão ver O emblema do band-aid Tá, ó Aqui já tá com o band-aid E aqui, ó Que legal que ficou Mostra aqui O bonequinho foi desbloqueado Que foi esse pinguim Super fofo Mas antes de eu mostrar ele Pra vocês Vamos agora Para o próximo item O próximo item Tá nesse jogo Chamado Dutch McCray Concert Experience É super fácil, gente É só você vir aqui Nessa área Que tem a escada E tal E você vai andando Até aquela área ali Que tem um círculo Tá vendo Que ali você vai fazer Uma corrida Sim, parece que só tem Corrida aqui Pra ganhar item grátis Mas não tem problema E é super rapidinho Aqui você vai apertar A letra E E é super fácil É só você esperar O timer acabar É isso, gente É só esperar o timer acabar E pronto, tá bom É 25 segundinhos É super rápido E não vai demorar E o vídeo nem vou acelerar Aqui pra vocês verem Que é super rapidinho mesmo Só que, gente Esse jogo Você não precisa ficar jogando Você pode deixar ela aí Parada Esperar os 25 segundos E acabou Mas eu fiquei jogando Só pra não ficar chato O vídeo pra vocês Obviamente E sério Essas paredes Me estressaram muito Porque elas ficam Toda hora mexendo E te jogando pra trás Mas aproveitando Falta só 10 segundinhos Já deixa o seu like Se inscreva no canal Estamos com uns 30 mil inscritos Beleza? Então, falta 5 4 Eu não sei porque Que ele aumentou o meu tempo Mas falta 5 4 3 2 1 E aumentou de novo Eu não entendo Não sei se na hora que eu bati ali Coisou Mas tudo bem Já acabou ali o timer E vamos ver se apareceu O bandage Já apareceu E eu vou mostrar agora Os itens pra vocês Super fofos Então, bora lá conferir O primeiro item Foi esse aqui Gente Essa blusinha Que ela é tipo Uma blusa De aquelas coisas De futebol americano E tal Bem bonitinha A laranja O segundo item Gente Eu tive que deixar A cabeça dela Com esse negócio Porque senão Vocês não vão conseguir Ver direito É esse pinguim Na verdade Ele parece meio Um pássaro ali Mas ele é um pinguim Tá gente Ele fica no ombro E é uma gracinha Esse era o meu favorito E o último item Grátis É esse aqui Que é um negocinho Assim né Aqueles almofadinhas De aeroporto Pra pescoço Que tem o TM E combinou demais Com essa roupinha Eu amei Pessoal Então esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado E eu quero saber De vocês Qual desses itens Foi o seu favorito Se você também Já pegou algum deles Tá bom Coloca aí nos comentários Que eu tô muito curiosa Pra saber E pessoal Eu queria dar um aviso Aqui pra vocês Que vai ter Vídeo de jogo Aqui no canal Na sexta-feira Então se você quiser Aparecer aqui no canal Jogando comigo Fica de olho Na comunidade do canal Porque talvez você Pode tá aparecendo No vídeo de sexta Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau